Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os ofegantes São oito ao todo no capítulo 6, beleza? A gente tem que injetar o soro nos ofegantes Os ofegantes, galera, vocês vão encontrar o primeiro aqui E esse aqui é fácil, acho que vocês já devem ter passado por aqui São esses caras que ficam aqui É só chegar perto dele E não precisa de atirar nele como eu fiz aqui Foi o primeiro que encontrei E injetar aqui no maluco, beleza? Porque ele não ataca a gente Claro que se você ficar aqui muito tempo nesse veneno, você morre O nosso segundo, galera, a partir daqui A gente pegou o primeiro ali atrás Vocês vão subir nesse elevador aqui E o segundo que eu vou mostrar a vocês vai ser lá em cima Beleza? Então vamos continuar Esse aqui é o segundo andar Depois a gente vai vir aqui, mas eu não vou mostrar com o elevador Vou fazer um corte, provavelmente E aqui no terceiro andar Vocês vão encontrar um ofegante aqui Tem uma coisa ali do lado direito para você espanhar De boa, e vocês vão vir nessa porta E aí vai ter um ofegante logo aqui na entrada Esse é o nosso segundo Beleza? Bora pro terceiro O bichinho feio Aqui no segundo andar, galera Eu descei o elevador para um andar Estava lá em cima no terceiro Aqui, vocês vão encontrar aqui esses fusíveis Beleza? Se tiver fechado para essa porta, vocês abrem O que vocês vão fazer? Vocês vão virar aqui à esquerda Vamos continuar em frente Vai ter uns bichos aqui que explodem Eles vão vir assim Na mão deles tem uma coisa que explode Vocês continuem em frente Vamos virar aqui nessa porta Aconselho a vocês a fazer um save aqui Depois que vocês fizeram um save Eu vou adiantar o vídeo Porque a gente vai subir Deixa eu colocar isso aqui Vai dar essa gestão Coloco um canhão aqui Que eu já mostrei a vocês onde acompanham Agora a gente puxa isso para cá Vai ter mais uns bichos bem chatos aqui Olha ali Esse aqui Tem dois até Esse E a outra ali Beleza Agora Eu vou pegar tudo que tem aqui em volta Que a gente precisa de munição Sempre O que eu aconselho a vocês, galera? A vocês terem aqui O canhão de Esse que eu estou equipando aqui Que é o Ah, esqueci o nome disso O lança-chamas Por quê? Vocês vão chegar aqui e vão queimar esse cara Que está aqui na parede, beleza? Vão queimar ele logo Beleza Já queimei o bichinho E por acaso está resistindo bastante Não esperava que ele fosse resistir assim Tem esses aqui no chão De boa Eu acho que estão todos, né? Não, por acaso o cara está resistindo Ele costuma ser rápido Eu não sei por que ele está resistindo Beleza Tem mais um ali do outro lado Que são aqui Ah, passou um desses bichinhos Ficou me dando tiro pelas costas Nojento Toma Morre aí, chato Beleza Agora que a gente já fez isso Está aqui o ofegante Aqui do lado E pronto Vamos embora para o próximo O nosso próximo, galera Depois que vocês voltarem Para o segundo andar Lembra que a gente estava no segundo Tem ali o fusível ali atrás O que vocês vão fazer? Vocês vão querer ir para aquela porta Então eu vou vir aqui no fusível E vou mudar Ok E assim vai abrir aquela porta lá do outro lado Está aqui o elevador Agora a gente vai vir aqui Opa, uma coisinha para apanhar aqui É sempre bom E a gente vai entrar nessa porta Aqui nessa porta, galera A gente quer ir lá para trás Mas a gente quer entrar nessa porta Ok Aqui nessa porta Vou pegar isso aqui Se aparecer alguém Vai levar com isso na cara Sempre preparado, né? Então, beleza Tem muita coisa para a gente apanhar por aqui E vocês vão dar um tiro Acompanhar só as coisas E vão dar um tiro naquela bolha lá em cima Vamos lá Beleza Não sei se vai aparecer mais alguém Não sei se não Acho que não Eu estou economizando minha vida E vocês têm aqui na frente Esse carinha Para você injetar o veneno Ou tirar o veneno, né? Esse é o pegante Beleza Continuando, galera Vocês vão sair daqui desse quarto Vão passar por aqui Por essa porta E vão estourar aqui Essas coisas que vocês têm para estourar Essa aqui é uma Essas bolhas gigantes Uma Vocês vão ter outra aqui do lado direito Vai estar ali Isso É só dar um tiro que elas já explodem Beleza Agora aqui do lado esquerdo Vocês têm mais aquela ali É só esperar um pouco Vai aparecer mais um aqui Para vocês estourarem Que é esse aqui Beleza Isso vai facilitar bastante a vida de vocês Maravilha Vamos continuar então Eu não quero ir para trás Eu quero ir para frente Vou só pegar isso aqui Ok? E vamos continuar Beleza Agora aqui Vocês vão vir para esse elevador Ali na frente daquela porta Galera Vocês têm um save Aconselho a vocês ir lá Beleza? Vocês não precisam vir aqui para trás Eu fui no save E estou voltando Eu não fui ali para trás Eu só fiz um corte no vídeo E agora estou descendo do elevador Beleza? Aqui embaixo vocês vão encontrar um bruto E por isso que eu falei para vocês fazer um save Vou puxar logo isso aqui Vou esperar o bruto aparecer na minha frente E assim a gente mata ele De boa O que eu fiz aqui Maravilha A partir daqui galera Vocês vão ter aqui mais alguns Para vocês Beleza? Uns ofegantes Vamos continuar Então O nosso próximo ofegante Galera A gente vai entrar Só pegar as coisas que tenho que acompanhar De boa Vou entrar nessa porta aqui E aqui como vocês podem ver Esse sistema ofegante Tem um outro também do outro lado ali Que deve ser difícil para vocês acompanhar Mas não se preocupe que eu vou mostrar ele Vamos embora para o próximo Depois Vocês continuando aqui Vocês Eu no meu caso Vou pegar o que eu tiver para pegar E vocês vão precisar apanhar Essa peça Aqui Beleza? Vamos continuar Eu acho que tem alguém aqui Deixa eu mostrar minha localização A gente ouve sempre barulho Eu estou jogando com fones Eu ouve sempre barulho de monstro em volta Que é sinistro Mesmo que a gente não veja eles Ainda é pior ainda Vai virar aqui à esquerda E vamos pôr isso aqui Vai aparecer uns monstros Aqui para vocês derrotar Galera Depois que vocês derrotaram eles Eu fiz um corte aqui Eles vão fazer isso Eles vão ativar A gravidade zero Apareceu mais alguns aqui Olha ele aqui no chão E agora a gente vai voar até aqui em cima Aqui em cima Vamos continuar E a gente vai descer Aqui Beleza? Eu vou derrotar esse bichinho Que chato Ok? A gente vai matando ele E agora vocês tem mais esse ofegante Que está aqui E vamos embora para o nosso próximo Beleza Depois de vocês derrotarem ele Agora vocês vão fazer isso Vocês vão voltar aqui para o segundo andar Vocês vão passar para aquela porta ali Que eu mostrei a vocês Eu tinha falado que tinha um save aqui dentro Não é para cá Vim para o lado errado É lá para a outra porta Então Bora para lá Às vezes a gente se perde nesse jogo aqui Muito embora ele seja meio linear Entrando aqui nessa porta Vocês vão encontrar esse save aqui Vamos fazer o save E vocês continuam por essa outra porta do lado direito Vocês vão encontrar Esse corredor aqui E esse corredor Vai aparecer aqui uma coisa para vocês Mas vocês continuam nesse corredor Beleza? Eu vou fazer um corte aqui É de boa Aqui uma coisinha para a gente empanhar Tranquilo E a gente vai querer entrar nessa porta Aqui Beleza? Vamos lá na porta De boa Aqui vocês tem o save Vocês podem fazer ali atrás Eu vou adiantar o vídeo aqui Porque essa parte aqui é bem simples Então basicamente a gente vai subindo aqui Eu vou ter uns monstros aqui Com certeza vocês vão evitar esses monstros Com muito cuidado Porque tem vários Beleza? O problema é esses que estão aqui Tem três aqui do meu lado Tem um ali na frente Tem esse aqui A serra com R1 Vocês conseguem acertar De lançar uma serra neles Beleza? Eu estou procurando munição Vocês podem ver Olha a minha vida ali atrás Eu estou sem vida e estou sem munição Maravilha Isso Continua subindo Ok Beleza Acaba com esse bicho E agora a gente vai querer Para lá Maravilha Chegando aqui A gente vai entrar nessa porta aqui Sem munição Nenhuma Galera Nenhuma mesmo Já mostrei no vídeo Como é que vocês fazem Para conseguir munição infinita Se vocês quiserem Peçam que eu coloco Na descrição do vídeo Para vocês Não é difícil É bem fácil Só que eu não estou fazendo aqui Estou jogando normal Agora a gente entra Nessa porta aqui Eu passei para o outro lado E vocês vão encontrar Mais isso aqui Eu passei para o outro lado Mas fiz um corte Por isso Vim parar aqui Agora A partir daqui galera A gente vai querer voltar Deixa eu só pegar o que eu tiver aqui Para apanhar Que é para a gente Poder apanhar o último Ok Vamos continuar por aqui Eu estava lá do outro lado E fiz um corte Porque vim parar aqui Para esse lado Beleza Passando ali como chão É muito maneiro Essa serra aqui É uma das melhores armas Que tem no jogo Em corredor Quando vem vários Vocês ficam fazendo assim E eles não conseguem acertar vocês Agora É assim A gente vai querer ir para lá Então Bora para lá Vamos virar aqui Na esquerda Na direita Nesse caso Depois da porta Vamos entrar aqui Nesse elevador E a gente vai descer Esperar chegar lá embaixo E a gente apanhou o último E assim ficam todos Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para vocês galera Se está sendo útil Não esqueçam os likes Nem os comentários Galera Os likes ajudam muito Que o YouTube Continua distribuindo os vídeos Os comentários Vão me ajudar Porque eu sei que Esses vídeos estão sendo úteis Para vocês E aqui vocês vão encontrar o último Beleza Está ele ali Só injetar nele E acabou Beleza Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero ter os likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui E fui